Boa noite amigo, tudo bem? Nós vamos apresentar o sistema reformado, o nosso sistema de acoponia. Então a gente convida a todos para observar as mudanças que a gente fez. Nos comentários, coloquem sugestões de como a gente pode aperfeiçoar o sistema. A gente ainda não vai mostrar ele por completo, vai mostrar a montagem e no próximo vídeo, que ficou muito grande. No próximo vídeo a gente mostra como ficou todo o sistema montado, tá? E a gente faz um tour pelo sistema. Fizemos um vídeo sobre o decantador, mas achamos melhor colocar o decantador em um vídeo separado, de forma que fica mais fácil de você acompanhar e dar sugestões também. Então a gente convida a todos, dá o joinha se curtiu, tá joia? E acompanhe com a gente aqui o canal. Gostaria também de dar um esclarecimento. Algumas pessoas acharam ruim da gente falar de acoponia, mas a gente não vai falar apenas de acoponia, a gente vai continuar falando sobre aquarismo, tá bom? Então fica acompanhando o canal aí, curte o canal, segue o canal que vai ter muita novidade em breve. A primeira coisa que fizemos foi tirar a água da caixa d'água de plástico que nós já estávamos utilizando e passando pra essa caixa d'água de amianto ou de cimento, eu não sei qual que é esse material, na nova posição já. Porque a gente não conseguiria arrastar essa caixa d'água cheia com água e colocar na posição que a gente queria. então era necessário transferir água e depois transferir água e depois os peixes, pra que a gente pudesse então transferir a outra caixa d'água. Colocamos na ponta do cano, que é onde a bomba estava ligada, uma tela pra ver se poderia reter ali algum tipo de sujeira, mas não adiantou nada essa tela. Tchau, tchau, tchau. Depois que transferimos a maior parte da água, foi a vez de transferir os peixes. Aí deu um pouco de trabalho, mas aí vocês podem acompanhar agora, que apesar de a gente ter narrado no vídeo passado que nós perdemos muitos peixes, ainda existiam muitos peixes. Foi até uma surpresa pra gente, realmente existiam muitos peixes, alguns de tamanho bom, outros de tamanho pequeno. A maior surpresa foi encontrar um alevino de tilápia e lambari. Lambari a gente colocou, mas dos lambari que a gente tinha colocado, a maioria foram devorados pelas tilápias. Então a gente foi surpresa achar esses lambares aí dentro dessa caixa. Infelizmente não deu pra gente separar os peixes pelo tamanho, porque, de qualquer forma, a gente precisava carregar outra caixa d'água, limpar ela e fazer o furo nela por baixo. Então a gente precisava dela vazia. Então a gente teve que jogar todos os peixes, mesmo com tamanho diferente, na outra caixa. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Aqui deixamos o sistema funcionando apenas com essa caixa d'água de cimento, pra que a gente pudesse, então, oxigenar a água e manter a cama de cultivo hidratada, e assim a gente geresse uma tranquilidade maior pra mexer no restante do sistema. Começamos, então, furar a caixa d'água de plástico na parte inferior. Seriam dois furos, um pra entrada de água e o outro pra saída de água. A gente não fez a entrada de água por cima, porque a outra caixa d'água era mais baixa. Então, pra evitar qualquer transtorno, a gente fez a entrada de água e a saída por baixo. Aqui um detalhe importante. Nas conexões, os canos, é importante tirar a rebarba do lado de dentro e do lado de fora. A do lado de dentro é pra evitar que restos de cano de plástico entrem no sistema e vão parar na sua bomba. E o lado de fora é pra que ele fique mais arredondado e fique mais fácil de entrar nas conexões. Então, é importante sempre raspar ele ou de alguma forma, esmerilar ele de alguma forma nas laterais, logo na entrada de cada cano, assim, pra facilitar a colocação das flanges ou das conexões. Aqui a gente vai começar a fazer o overflow. Ele é invertido, né? Lógico, então a água sai por baixo. Então, o cano que a gente coloca apontado pra cima, o nível dele é o nível que a água vai ficar dentro da caixa d'água. Se a gente consegue regular a caixa d'água, deixar um espaço maior, evitando que a água fique logo em cima, bem na superfície da caixa. A gente colocou um cano em volta, podem perceber que ele ainda não fiz furo embaixo. Deixei apenas um furo do cano porque ele não fica encostado no chão. E por que, por ele não ficar encostado no chão, a água tem espaço pra subir. De qualquer forma, a gente vai melhorar isso depois. Aqui nós estamos ligando as conexões no decantador. Aqui tem um overflow, que já tava sendo utilizado no outro sistema. A gente só refez no tamanho, ligou na caixa d'água pra ligar no sistema. Assim, a água sai por cima, entra por baixo, vai circular. Depois a gente vai colocar um joelho redirecionando a água pra ela ficar circulando. E ela, então, vai rodando. Aí a gente pode perceber, começando a entrar a água no sistema. Aqui a gente descarregou a água restante que ficou dentro do decantador. Porque a outra caixa d'água, como nível era maior, tinha um volume de água maior e a gente não queria perder essa água. Então a gente colocou uma parte no decantador e a outra parte na caixa de amianto. Essa do decantador, a gente começou a jogar no sistema. Muito suja essa água, mas a gente aproveitou ela por causa dos parâmetros de pH dos peixes não sentirem muito. Aqui a gente está furando a caixa de bombona de retorno, aonde irá ficar a bomba. Ela ficar ligada ao decantador. Aqui é o início da queda de água pelo overflow. A gente enchia com a água da rua mesmo. Apesar dessa água ter um pouco de cloro. Mas pelo volume da água isso foi insignificante. A gente deixou a caixa d'água quase cheia durante todo o dia. A noite a gente completou com a água pra que o sistema funcionasse. Então já não tinha tanto cloro. Os peixes não sentiram. A água entra pelo meio do decantador. Vai girando. A gente colocou o cano virado um pouco para baixo. Não em excesso. E aqui ele fica circulando. E começou a encher o decantador. A gente pode perceber o cano do meio. Favorecendo o escoamento e a saída de resíduos que ficam na parte inferior. Quando necessário. O decantador capta a água pela superfície. E joga pra outra bomba, pra outra bombona, aonde fica a bomba. Então amiga, agradecemos a você que nos acompanhou até aqui no final do vídeo. Sabemos que ainda tem muita coisa pra melhorar nesse sistema. Muita coisa pode ser aperfeiçoada. E contamos com a sua ajuda. Se você puder sugerir pra gente mudanças aqui. De forma que fique melhor. Será muito proveitoso pra todos nós. Fale também aí no vídeo, no final, nos comentários. Como é o seu sistema? O que você fez pra melhorar o seu sistema? Acho que trocando ideias. Um dando sugestão ao outro, a aquaponia vai crescer muito no Brasil. Então é isso aí, amigo. Deixe o seu comentário aí. Fale como está o seu sistema. E paz pra todos. E aí A casa na casa. E aí E aí E aí Obrigado.